Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou o Jonathan Maia, e hoje, você vai conhecer a história de Billy Batson, o super-herói Shazam. O Shazam surgiu pela primeira vez na revista Wiz Comics nº 2, onde foi contada a sua história de origem, que posteriormente foi expondida na série O Poder de Shazam. Billy Batson era o filho de dois famosos arqueologistas, que foi proibido de ir a uma viagem ao Egito devido às suas notas baixas. Dessa forma, apenas a sua irmã Mary foi levada por eles. Essa expedição era patrocinada pelo magnata Dr. Silvana, que buscava entender os segredos da cultura egípcia e conseguir itens para expor em seu museu. Assim, os dois arqueologistas se uniram ao seu parceiro Theo Adam para investigar o local, e rapidamente encontraram uma estranha passagem com alguns hieróglifos escritos. O Sr. Batson decodifica a mensagem, e acaba abrindo a porta ao falar a palavra Shazam. Lá dentro, eles encontraram a tumba de Ramses II, e Theo Adam decidiu roubar de um dos sarcófagos uma joia em formato de escaravelho. Os pais de Billy tentam impedi-lo, mas Theo os mata e causa um desmoronamento. Depois, o vilão adota Mary, e posteriormente descobre que ele era, na verdade, a reencarnação do poderoso Adão Negro. Usando a joia do escaravelho, Theo Adam fala Shazam, e se transforma no poderoso super vilão. O Adão Negro foi o primeiro campeão da justiça do mago egípcio Shazam, mas devido a sua índole maligna, ele foi banido por seu mestre. Ao ver que seu antigo inimigo retornou, o mago decidiu apressar-se para conseguir um novo campeão. Assim, ele decidiu recrutar o jovem garoto Billy Batson, que após a morte de seus pais, começou a viver nas ruas de Fawcett City, trabalhando e entregando jornais. Dessa forma, um misterioso homem aparece no meio da noite, e pede para que o jovem garoto o acompanhe até o metrô. Descendo a plataforma, Billy se depara com um vagão mágico e colorido. Entrando nele, o garoto é levado até uma caverna, onde encontra um misterioso senhor. A figura revela-se como o mago egípcio Shazam, que conta para o jovem garoto, que esteve avaliando por toda a sua vida, desde quando ele foi expulso de casa por seu tio, após a morte de seus pais. O mago revela a Billy que possuía 3 mil anos, e não poderia mais ser o protetor desse mundo. Assim, o poderoso senhor cede poderes a ele. Ao falar a sigla Shazam, Billy incorporaria poderes de divindades gregas, onde cada uma dessas letras significava o nome de um antigo sábio. Com a letra S, Billy teria a sabedoria de Salomão. Com o H, ele teria a força de Hércules. E já com as duas letras A, ele teria o vigor de Atlas e a coragem de Aquiles. Por fim, com a letra Z, ele teria o poder de Zeus, e com a letra M, a velocidade de Mercúrio. Destinado a punir os sete inimigos do homem, que são os sete aplicados capitais, o jovem garoto fala a palavra Shazam, e se transforma no campeão da justiça, o Capitão Marvel, o mortal mais poderoso da Terra. E agora, abençoado com a sabedoria, a força, o vigor, o poder, a coragem e a velocidade dos deuses, você vai se tornar o nosso novo protetor. Você vai ser o Capitão Marvel. Após se transformar, o Capitão usa seus poderes para deter um grupo de ladrões, explorando todas as suas habilidades. Depois, o Rory acaba ficando frente a frente com o poderoso Adão Negro. Os dois personagens começam uma intensa luta no prédio do Dr. Silvana, e quase destroem o local. Percebendo que o colar era a fonte dos poderes de seu inimigo, o Capitão arranca o escaravelho, e consegue derrotar Theo Adan. Mas esse não seria nem de longe o fim do vilão, que retornaria diversas outras vezes para vencer o nosso herói. Como Capitão Marvel, Billy se tornou um dos heróis mais poderosos da DC Comics. Seu poder é quase comparado com o do Superman, mas diferente do Kriptoniano, o nosso herói é resistente à magia. Aparecendo em diversas mídias, o Shazam está presente no jogo em Justiça, em Deuses Entre Nós, e na Animação Justiça Jovem. Tá legal, você é forte, eu admito isso. Mas ainda tem o último trunque na manga. Shazam! Eu já fiz um arquivo H sobre o Shazam, onde contei tudo o que você precisa saber sobre o personagem, e você pode acessá-lo clicando no vídeo que está aparecendo na sua tela. Para mais Origem de Personagens, se inscreva em nosso canal, e se torne você também um herói de hoje. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho